Alô galerinha, você geração com pulseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Segundaça, mais uma vez, tradicionalmente na companhia do meu amado mestre, My Best, My Best Brother, Best Friend, o capítulo constitucional, Professor Caradozo Neto, o fera do direito constitucional, direito de trabalho, processo de trabalho, direito de humanidade e também, enfim... E agora prevenciário. Também? Novidades eu não sabia, tô sabendo agora. Beleza então, enfim, vamos lá. Amado mestre, hoje vamos falar, artigo quinto, um assunto super importante, muito cobrado em várias provas, em várias bancas, vamos falar sobre aplicabilidade das normas. A gente tem até um vídeo já explicando a história da aplicabilidade, né? Ah, é aquele que a Alain também fez ou também me tomou. Exato, é. Beleza, Alain. Para quem não conhece a Alain Belcoprata, é a Best dele, que tudo que ele faz ela copia. Em relação à aplicabilidade, a primeira coisa que você tem que observar é o artigo quinto, parágrafo primeiro. Artigo quinto, parágrafo primeiro. Lá no artigo quinto, parágrafo primeiro, ele fala de aplicação imediata. As normas têm aplicação imediata. O que seria uma aplicação imediata? Aplicação não tem nada a ver com aplicabilidade. A aplicação está relacionada à norma com norma. Constituição, norma. As normas têm que estar compatíveis com essa Constituição. Então, os direitos fundamentais, eles têm aplicação imediata. Diferente da aplicabilidade. A aplicabilidade é eficácia. A eficácia está relacionada a exercício. Se eu posso ou não exercer aquele direito. Então, se a Constituição me dá um direito, eu já posso exercer esse direito? Porque se eu posso exercer, a aplicabilidade, ela é direta e imediata. Então, a aplicabilidade no exercício do meu direito, ele é imediata. Um exemplo na prática. Direito de locomoção, direito de profissão. Já as normas que têm aplicabilidade imediata ou indireta, são aquelas onde eu não posso exercer o direito ainda. O meu direito eu tenho, mas eu não posso exercê-lo. Por que eu não posso exercê-lo? Porque eu dependo de uma lei regulamentadora para poder exercê-lo. Eu preciso de uma lei regulamentadora para poder exercitar o meu direito. Tanto é verdade, que quando a gente vai estudar o mandado de injunção, ele diz que ele cabe quando a falta da norma prejudica o exercício do meu direito. Então, quer dizer, eu preciso da norma para exercê-lo. Então, a aplicabilidade, ela é imediata. Beleza? Cuidado. Quando a gente fala de aplicabilidade, a gente tem que observar a eficácia delas. Eu tenho normas de eficácia plena, que são aplicabilidades imediatas, direta e nada restringe. Está certo? Ela é plena. Quando eu falo de norma de eficácia contida, eu estou dizendo que ela é imediata, ela é direta, eu já posso exercê-la, mas uma lei pode reduzir, uma lei poderá restringir o que eu já posso fazer. Exemplo, direito de locomoção, direito de profissão. A lei regulamentou a profissão X, então ela vai trazer requisitos específicos que têm que ser cumpridos. Então, ela está diminuindo, está restringindo o que eu já poderia exercer. Já a norma de eficácia limitada é aquela em que eu não posso exercer o meu direito. O meu direito é limitado. Eu tenho direito, mas eu não posso exercer aquele direito. Para que eu possa exercê-lo, eu tenho que ter a lei regulamentadora. Exemplo, direito do consumidor. A Constituição, no inciso 32, do artigo 5º, fala do direito do consumidor. Eu preciso de uma lei para entender saúde, educação, que são normas programáticas. Então, como regra, as normas de eficácia limitada, elas são programáticas, já que essas limitadas se dividem em programáticas e princípios institutivos. Então, as normas programáticas são, sim, normas de eficácia limitada. Onde eu preciso de uma lei regulamentadora para poder exercer o meu direito. Professor, para poder finalizar, ficou uma dúvida. Inclusive, até eu falei para a aluna nessa tela que eu não queria que ela atrapalhasse a sua aula, nem eu queria atrapalhar. Ela disse, sozinho, como você não gosta de atrapalhar a pessoa, você pergunta para ela depois. Direitos humanos. Ela ficou com dúvida. Porque existem os direitos humanos. Tem os tratados internacionais que vestem sobre direitos humanos e tem os demais tratados internacionais. Isso é navegação, tratado sobre navegação. Pronto. Brasil e Argentina fazendo um tratado sobre navegação. Vamos lá, presta atenção. Direitos, tratados internacionais que falam sobre direitos humanos. Certo. Eles têm o quê? Eles são equiparados a imensos. Então, vamos lá. Passa a passo. Em relação a tratados internacionais, eu separo da seguinte forma. Se não é sobre direitos humanos... Tipo, estou em língua hoje, professor. Se não é sobre direitos humanos e eles foram ratificados, eles serão equiparados a uma lei ordinária. Quando fala ratificado, que ele é ratificado? Aprovados. Muito bem. Eles foram aprovados pelo Brasil. Então, eles terão status de lei ordinária. Entendi. Eles são equivalentes a uma lei ordinária. O tratado sobre direitos humanos, ele jamais será equivalente a uma lei ordinária. Já os direitos humanos, eles só têm dois status. Ou é supra-legal ou é equivalente a uma emenda. Artigo 5º, parágrafo 5º. O que é que eu dependo disso? No coro de aprovação dele. Como é que ele foi aprovado? Se ele foi aprovado com três quintos nas duas casas e dois turnos, que é o coro de emenda, ele será equivalente a uma emenda. Se ele não foi aprovado com o coro de emenda, ele vai ser supra-legal. Ele está abaixo da Constituição, mas está acima das demais leis. Mas lembre-se, os tratados internacionais que foram aprovados antes da emenda constitucional 45 de 2004, que foi a emenda que incluiu o parágrafo 3º do artigo 5º, essas normas serão normas supra-legais. Então, não é direitos humanos equivalente à emenda. Não é direitos humanos, ou melhor dizendo, desculpa, porque o telefone tocou aqui. Não é direitos humanos equivalente à lei ordinária. Não é direitos humanos equivalente à lei ordinária. Se é direitos humanos, ou é equivalente a uma emenda, ou é uma norma supra-legal. Então, prof, um grande super resumo. Essa pessoa está ligando, faz tempo aqui que você já entende. É o Mauro. Mauro Henrique. Mauro Henrique, 10 carros 12 aqui, daqui a pouco ele vai falar com você. Então, prof, essa aula de hoje foi maravilhosa. Inclusive, estamos com turma oficializada, não é isso? INSS está oficializada. Polícia Civil. Polícia Civil está oficializada e PRF também está oficializada. De antemão, eu sei que o turno da manhã está oficializada. Turno tarde e noite, você pode entrar na nossa fanpage, colégio de atendente de concurso lá e vai estar verificando se está oficializada ou não. Manhã e noite estão oficializadas. Tem certeza que a gente está falando. Então, pronto. PRF, Polícia Civil e INSS estão oficializadas nos turnos de manhã e noite, de acordo com a fonte do professor Carlos Neto. porque é verdadeiro anonimato, mas desde que eu fale a minha fonte, então ele está sendo a fonte, então ele vai criar, no caso, a responsabilidade sobre essa informação. Caso não esteja oficializado, ele vai estar também, ele vai fazer uma... uma live, desfazendo, ou seja, auto... Direito de retratação. Pró, profezinho, deixa eu falar com o professor. Não podemos esquecer qual a importância fundamental, essencial, essencial que não pode faltar para o aluno concurseiro que está separando para tribunais, Polícia Civil, PRF, Guarda Municipal, que cai direito constitucional e direito administrativo. No sábado, nós temos o quê? Praticando o essencial. Temos o praticando direito essencial de 8 às 11, e nós temos o direito essencial, que é a teoria, de 14 às 18 e 15, tá? É bem mastigada, é a Constituição toda, quatro professores aí desmiuçando aí o direito constitucional e o direito administrativo, beleza? Um forte abraço a todos, uma excelente semana produtiva, estuda, que o próximo nomeado será você. Pessoal, o próximo vai estar agora, eu vou ficar agora bem, galera. É o seguinte, desde já, obrigado, Prof. Carlos Neto, nessa super dica, nessa viagem aqui no direito constitucional. É o seguinte, quero mandar um abração para todos que me acompanham, de qualquer lugar do Brasil, WhatsApp 085-996-003611 é o meu WhatsApp. Fica aí, manda críticas, sugestões ou dúvidas, inscreve-se no canal, clica lá também, inscreve no canal, fica acompanhando, clica também no sininho lá, qualquer informação, críticas, sugestões ou dúvidas sobre as dicas, sobre o canal, o que pode mudar, o que pode melhorar, o que você não está gostando, estamos aqui para isso. Minha fanpage, tem a minha fanpage do Alô Galerinha no Facebook, tem também o meu Instagram, que é Giliardo, também segue o do professor Cardoso Neto, que é Cardoso o quê, Prof? Cardoso Neto 35. Cardoso Neto 35, que é o Instagram dele, tem o YouTube dele também, que é Professor Cardoso Neto, não é isso? O YouTube dele também, e também tem o Facebook dele também, o Professor Cardoso Neto. Fanpage, Alô Galerinha no Facebook, tem o Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira. Tem a fanpage do Colégio, Colégio Estadento de Concurso, e também temos também o meu Instagram, mais uma vez, Giliardo Delane Show. Aqui é bastante especial, Mega Sigma, Mega Design, Carlos Amaral, Luciane Amaral, Lucas e toda a sua família maravilhosa. Carlos Amaral, Mega Sigma, Mega Design aqui, do outro lado aqui, na Imperador, com a rua primeiro, próximo ao Colégio Estadento de Concurso, personalizar camisa, caneca, sublimação, materiais em geral, você vai lá, Mega Sigma, Mega Design, procura o Carlos Amaral, tem o Daniel, tem o Dan, tem o Roberto, tem o Xande, tem o Hermido também. Toda a galera que vem aqui me acompanha sempre. Também tem o Kenio também, que também está por lá agora, mandando ver. Não esqueça, a galerinha fica sempre antenada. E também não poderia esquecer de falar para você também sobre a minha amiga Priscila, restaurante da Priscila, aqui próximo ao Colégio Estadento de Concurso, tem aquele almoço caseiro maravilhoso, onde você pode estar almoçando lá todos os dias, com aquele suco maravilhoso. Tem a Priscila, tem o tio lá do sul também, que é o tio Marcos, também tem o Fernando, toda a galera que me acompanha sempre. Fica lá antenado e vai comer aquele almoço maravilhoso, que eu super indico. E também o Otis Amaral, lá no Shopping Rio McKenney, meu amigo Mara, aquele abração, lentes e contato, relógio também, aliança, tudo em armação para Otis Amaral. E para finalizar, meu amigo, Hausman. Hausman da Star Motors, grande amigão do Carlos Neto. Hausman ali na General Sampaio, com a Clarendi de Queiroz, são duas lojas. Você pode também chegar lá, e pode procurar qualquer tipo de acessório para motos também, você pode fazer seu kit, capas para chuva também, porque já há pouco tempo choveu bastante aqui em Fortaleza, e você não pode esquecer. Olha só, galerinha, eu estou falando aqui do nosso amigo Hausman Star Motors. Hausman, que foi aluno também do Tocados Neto, e amigo também. Hausman Star Motors, aquele grande abração. E aí, você, galerinha, fica antenado, aquele abração para a galera que me acompanha, de Paulo dos Ferros, a Sul, a Podi, a galera também de Kratos, o Azelo Barbalha, meu famoso, o Caririzinho, abraçando vocês também, Krasjubá, que é Kratos, o Azelo Barbalha, também tem Matobapi, que tem a galera do Mato Grosso, aí também está Piauí, Bahia, Maranhão, aquela galera também, Luciana Ribeiro também, lá de Peratriz Maranhão, a galera de Caxias, a galera de Exu Pernambuco, Pâmela também, nossa coordenadora também, do Médio também está aqui passando, Tio L, a calibração, enfim, galerinha, fica antenado, a galera também de Iaçu, olha, Yuri, foco no concurso, fica antenado, qualquer tipo de concurso aí do Brasil, qualquer tipo de curso aí, meu amigo Yuri, foco no concurso, fica sempre antenado, na fanpage dele, a calibração, Yuri, obrigado, Lili Questões Debates, todos os grupos que participam, de todos os lugares do Brasil, também em conexão, Rio de Janeiro, Belém do Pará, Belém do Pará, Belém do Rio de Janeiro, Tia Conceição, Tio Luiz, Márcio Cabral, Silvio Negrão e Davi, aquela conexão, também tem Jorge, Janaína Macedo, Nelson Macedo, e também, Tia Raimunda, sua mãezona maravilhosa, obrigado a cada um de vocês, Tia Raimunda também, falando, Tia Raimunda é lá de Rio de Janeiro, a mãe do Jorge, a mãe do Nelson, da Janaína Macedo, seus filhos e família, também voltou, aqui também, para a galera também de Parajuru, também tem o Lairtinho também, lá da barraca, da praga de Anacati também, o Lucas, aquele abraço do Lucas também, lá de Rério Tabra, galera do Varaciaba, Santa Quitéria, também tem o Solair também, lá de Franca, a galera de Manaus que me acompanha, enfim, obrigado a cada um de vocês, galerinha, inscreve-se no canal, Júlio, filhão, papai te ama, Júlio Lucas também, papai te ama também, e também aquele abração para o Guilherme, Júlio, filhão, a galera do Colégio Aqui Francisco, também tem o Carneiro, tem o Cauã, tem o outro Cauã, também tem o professor também, professor também aí, do Júlio PDT, é de Lazio, toda a galera da coordenação, a galera do apoio, cozinha, enfim, toda a galera do Colégio Aqui Francisco, obrigado a cada um de vocês, e já sabem galerinha, geração concurseira, cada um dos netos do Colégio Aqui Francisco, galera do Galerinha, antenado, 24 horas, vem tiradentes, dentes conquistas, começam aqui, valeu, tchau, tchau,